OUF POINT, MONTANA Abner, o que quer dizer? Sr. Drake, por favor, por favor, foi só uma torta de carne. Minha família estava com fome. Eu posso pagar. Abner, nós nos conhecemos desde o colégio. Veja o que você vai fazer. Abner, isso não é certo. Abner, Abner! Ele tem razão, Drake. O que estamos fazendo? Estamos com fome. Você quer que eu perdoe? Você quer anarquia? Roubos, estupros, matar sem consequências? Você quer morar lá? Como eles? Carniceiros, canibais? É isso que você quer? Então pegue suas coisas e vá. Não, eu não quis dizer isso. Foi isso que eu pensei. Somos civilizados. E eu mantenho a ordem. Da forma necessária. Fai! Fai! Fai, mata ele logo! Estamos tentando. Esse sabe dirigir. Pega os coquetéis. Ele não vai desistir. Explode logo ele. Ele não vai desistir. Explode logo ele. Nós precisamos mandar isso para emergência. E o que você acha que é isso? E o que você acha que é isso? A zienção era o que você acha que é isso? É isso que você acha que é um e-lógico principal. Vamos correr? Um e-lógico? Olha o que você acha que é a sua posição. Olha o meu enfiro! Joga a dinamite! Joga! Ele está vindo de novo! Joga logo essa dinamite! Vai! Joga! Joga! Ah! Sua! Não! Aí! Lavariam o tanque de gasolina! O que? Não! Não! O Justiceiro. Estrada do Caos. Versão brasileira Dry Market. Olha! O que é isso? Nossa... O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? O que é esse? O que é isso, Camille? Não! Eu estou com sede. Eu vou morrer. Eu espero que você. Senhor Drake O presidente aprecia o seu trabalho na fronteira Faz um bom serviço Eu não quero elogios, eu quero comida, quero armas O conselho acha que as cotas são adequadas para a população e para o clima É uma piada? Meu povo está faminto Sabe, alguns prefeitos inescrupulosos nas cidades da fronteira abusam das cotas Mantém a si mesmos e os seus homens bem alimentados enquanto o resto passa fome Mas tenho certeza que você não é assim É claro que não No próximo ano, todos os cidadãos serão identificados, avaliados e receberão um nível Confie em mim, Senhor Drake Ser do alto nível tem suas vantagens O que vocês querem? Como eu disse, para avaliar a sua utilidade para o LLC Repetidamente ordenamos que você capturasse um criminoso no seu território chamado de Opastor Você faz parecer fácil, mas não é Apesar disso, esse homem de alta prioridade para o presidente deve ser apreendido Nós não daremos essa ordem novamente É uma ameaça? É claro que é Se não conseguir capturar o pastor Você será substituído Só tem uma semana Você é ele, não é? De quem sempre falam Do norte Dizem que nunca perdi uma luta Queria que fosse verdade Estou com frio Calma, eu vou cuidar de você Você vai ficar bem Eu prometo Oi O que você quer? Preciso de ajuda Tem uma menina machucada aqui E daí? Dá para abrir o portão? Eu preciso de um médico Eu posso pagar Pagar com o que? Olha, não dá tempo Ela vai morrer Por favor Abre o portão Não gostei da sua atitude Volta amanhã Eu vou te dar pra ver Eu vou te dar pra ver E aí Ah, espere Para aí Sai do carro Mãos na cabeça Ok, ok Devia ter vergonha Tem uma menina machucada ali Não vai deixar ele entrar Só porque ele não quer pagar O seu suborno? O Drake vai saber disso Sofia Eu avisei Eu vou falar para ele do veneno que você chama de bebida e que faz no seu porão. O porão seria um ótimo lugar para esconder seu corpo. Ele está comigo. Vamos ver. Você pode pagar? Eu me arrisquei por você. Eu posso pagar. Obrigado. Eu sou o Josh. Quem perguntou? Vem comigo. Vamos lá. Dá para ir mais rápido? Não podemos atrair muita atenção. Idiotas. Está meio estranho. O que deu neles? Estão com fome. O prefeito leva todo mundo na rédea curta. Mas não você. Não se mete nos meus assuntos. Cuida da sua mulher e segue em frente. Ela não é minha mulher. Ela tem 16 anos. Acredito. Carniceiros a sequestraram. Os pais pediram para eu salvá-la. É isso que faz? Resgata meninas? Eu só tento ajudar como eu posso. É por ali. Ela foi esfaqueada no abdômen. Tudo bem, tudo bem. Se afasta, se afasta, por favor. Está muito ruim. Está muito ruim. Xerife! Xerife! Tem um problema no portão. Cuide disso. Me mostra. Você importa mesmo com ela? Está surpresa? Estou sim. Olha... Gente que se importa não dura muito lá fora. E parece que você está em movimento há muito tempo. Eu estive no norte por um tempo. No norte? É. Muita gente precisa de ajuda lá. O que foi? Ouvi histórias do norte. Lendas sobre um homem, um errante que ajuda pessoas. É você? Isso é tudo que eu tenho. É o suficiente? Senhor, o ferimento é profundo. Os danos são grandes. E eu não tenho qualificação. Você não é médico? Não. Tem mais alguém aqui que possa ajudar? Não tem mais. Minha mãe era uma cirurgiana na cidade. O que é? É ela? Onde está ela? Não está aqui. É só o que precisa saber. Ela está viva? Eu não sei. Nós temos alguns antibióticos, certo? Deve ser o suficiente para mantê-la viva por alguns dias. Isso basta. Quantos dias? Três, talvez. Depois disso, eu teria que pedir mais para o prefeito. Eu já sei a resposta dele. Não sei. Feito. Cadê a sua mãe? Ai, não. Belo carro. Meu deputado disse que você entrou na cidade ilegalmente. Nós levamos a lei a sério aqui. Eu deixei ele entrar. Tem uma menina ferida com ele. Cala sua boca. É assim que vai ser. Você vai me dar a chave e vai pagar uma multa. Se não puder pagar, trabalha. Não faça isso. A chave. Eu faço para o pai. Alguém vai pagar. Ah, não é, não é. Não é, não é. Temos uma loucura. Tá... Você vai lá. Isso! De joelhos, ou eu mato você. Ele não fez nada. Foi minha culpa. Depois eu cuido de você. Tira as mãos de mim! Tira as mãos de Malfe Roadrunners de 1972. Tem um belo 383. É o meu novo bebê. Cuida bem dele. Tá olhando o quê? Vai! Me dá um motivo. Vão te enforcar amanhã. E eu vou segurar a corda. E sentir a vida sair de você. O que é isso? . . . Josh McMannus. Sei quem você é. Herói das terras selvagens, Justiceiros de Preto. Na minha cidade e causando problemas. Eu só queria salvar a vida da menina e eu não quis causar problemas. Entrou na minha cidade ilegalmente. Atacou meus homens. Agora tem que enforcá-lo. É a lei. Mas, como manda o destino, nós queremos a mesma coisa. Grace, a mãe da Sofia, a médica da cidade. Precisa dela. Nós também. E onde ela está? Já ouviu falar do pastor? É, já ouvi falar. Um tipo de profeta. É um desgraçado. O nome dele é George Hillcott. Passou pela cidade no inverno passado falando loucuras. Um dia ele sumiu. Imaginei que estivesse morto, mas comecei a ouvir histórias. Estava juntando discípulos, fazendo milagres. A Grace fugiu para se juntar a ele no verão. Mandamos homens buscá-la. Alguns voltaram, mas sem nada. E outros não voltaram. E acha que eu posso encontrá-lo se seus homens não puderam? Meus homens não achariam uma palha num palheiro. Mas você é experiente. E é motivado. Mas tem alguma coisa a mais. Antes disso, sabe quem eu era? Ninguém. Eu trabalhava no posto. Meio período. Eu nunca quis ficar no comando de nada. Então chegou o dia. Eu aprendi algo sobre mim mesmo. Eu não seria uma vítima. Pra ninguém. Achei homens que pensei que poderiam me intimidar, me roubar. Quando vi, metade da cidade tinha sumido. A outra metade me queria como líder. Então foi isso que eu fiz. Sabe, alguns de nós ainda querem viver como antes. Não só sobreviver. Então eu não tenho tempo para ponderar profetas e milagres. Mas eu acredito na fé. E acho que está aqui por um motivo. O pastor. Nós achamos rastros, acampamentos. É como procurar um fantasma. Dizem que nenhum homem com um mal no coração pode encontrar o pastor. E por isso nós falhamos. Por isso acho que vai conseguir. Está supondo muito sobre mim. Se achar o pastor. Vai achar a Grace. E vai salvar a menina. Ou pode não fazer nada. E ser enforcado de manhã. Aí é com você. Você teve sorte. Da próxima vez eu te quebro no meio. Aí, está aqui amigo. Com gasolina e óleo. Está lindo. Oitenta quilômetros a oeste. Sabemos que o pastor e o pessoal dele usam a área para mandar refugiados pelas fronteiras para o Canadá. Eu voltarei com a doutora. Não deixe ela morrer. Depende de você. Você sabe o que está fazendo? O homem perfeito para o trabalho apareceu bem na hora certa. Eu não posso ignorar isso. Então, vai. Não deixe ela. Eu vou pegar o controle. Não deixe ela. Eu vou pegar. Eu vou pegar. A CIDADE NO BRASIL Não levaram a gasolina, só a carne. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem algum problema? Sofia desapareceu. Ninguém encontra ela em lugar nenhum. Você ficou de olho no carro o tempo inteiro? Claro que sim. Tá legal. Olha, talvez pensando melhor agora não tenha ficado o tempo todo. Ela vai estragar tudo. Me tira daqui! Isso não tem graça! Não tem graça! Me desculpe, tá? Me ajuda. Isso pode parecer errado, mas você não entende. Você não sabe como ele é. Eu sou prisioneira dele. A minha mãe também era antes de fugir. Josh, eu tentei sair, mas ele não deixa. Você era a minha única chance. Me desculpe, tá? O que você está fazendo? Tem gasolina suficiente para você voltar à cidade. É a 15 quilômetros para lá. Não me siga, hein? Você está me ouvindo? Eu não vou voltar para lá. Eu preciso encontrar minha mãe. Eu preciso! Não faz isso. Não pode confiar nele. Não sabe como ele é, Josh. Josh, não me deixa aqui sozinha! Espera! Não. Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Não! Saiu de perto de mim! Saiu daqui! Não! Ai, idiota, pega ela! Você me cortou! Não toque em mim e no meu bebê! Para trás! Sai de perto de mim! Vai embora! Caramba, você me cortou! Eu tive que parecer convincente, não é? Não é, moço? Meu nariz! Não! 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 E aí O dragão ele Olha esse carro, Bob Posso ficar com ele? Bob McAllister O que a mamãe diria? Só pego o que precisa. Mas, por favor, deixa eu dirigir uma vezinha. Pode dirigir até em casa. Nós vamos vender para o Rontio, só isso. Entendeu? Tá. Ela está com muita febre. Não vai durar três dias. O que vamos fazer? Eu não sei. Pegamos o dinheiro dele. Temos que fazer alguma coisa. Johnny! Onde você está indo? Na cidade, mamãe. Vou fazer uma entrega. Onde está seu irmão? Está lá atrás, com a captura de hoje. Não tomei a carne deles. Você não vai gritar? Você não vai gritar? Não vai gritar de coisas para hoje. Por acaso, não sabe onde eu posso encontrar o pastor? Não diz esse nome aqui. Vai nos trazer uma praga. Foi isso que ele prometeu. Inferno e maldição. Ele não me enganou. Ele não era um profeta. Ele não era um profeta. Era um demônio. E sabe onde eu posso encontrá-lo? A mamãe quer cozinhar com novos sabores. Eu falo para ela que as pessoas daqui não vão gostar. Seu carro vai valer bem mais do que a sua carne. Eu estou indo, mamãe. Estou indo. Aê! Esse lugar fede. Almond Joy. O Whip. O quê? Acabou. Nada disso vai voltar. Esses caipiras me dão um arrepio. Por que não os matamos e levamos o carro? De onde eu venho? Você aprende cedo. E não pode ganhar dinheiro com um homem morto. Ai. Um dia desses vai me falar de onde você é. Não vai? Ai. Não é da sua conta. De onde eu sou. E aí, John? Josh. 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 Achei que tinha falado para você não me seguir. Tá bem. Se você está afim de virar jantar, beleza. Eu estou indo embora, tá? Tudo bem. Vê se acha a chave. Tá bem. E toma cuidado. Ótimo. Com calma. São tantas. Se concentra. É fácil para você falar, né? O Bob vai trazer minhas costelas quando? Em breve, mamãe. Muito em breve. Não está aqui. Deve estar em outro chaveiro. Eu vou procurar. Eu te espero aqui. Não! Sofia! Não! 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 Deus! 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 Não! 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 Continua inteira? Acho que sim. Devia ter matado eles. Vão virar um pesadelo. Aqui. Você não quer? Não. O carro foi vendido a um homem chamado Honcho. Ele é o chefe do comércio de carne local. Conhece ele? Conheço sim. Charmoso. Onde é que ele está? Vamos andando. Fica a 50 quilômetros daqui. É o que parece. Desculpa. Onde é que ele está aqui? Mas não teremos uma equipe. Só que... Neste caso, ele está�ando todos. Não são são todos. Um dos preciosos. Um dos preciosos. Não é um dos preciosos. Não, 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 não. Olha a roupa no carro. Vá para trás! Se encostarem a mão nele sem minha permissão, vou tirar as peles de vocês e entregar para os meus porcos. Para trás, para trás. Não dá para saber o que houve aqui. Mas teve uma luta. Para onde agora? O L.C., bando de lixo. Não, 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 não. Liga, liga de novo. Isso. Amigos de novo. Onde ele está? Bom, ele não está mais na fazenda dos McAllister. Parece que ele está na área do Rontio. No comércio de carne? Ele está indo para o lado errado. Para o comércio de carne, vão. E se a Sofia estiver com ele? Então, livrem-se dela. Separem os dois. Essa é a questão. Acha que ele pode encontrar o pastor por causa de uma superstição? Ela vai atrapalhar? Faça o que eu mandei. Eu já disse que posso encontrá-lo. Não precisamos dele. Já faz cinco meses. E ainda não encontrou. Johnny! Johnny, é você! Sou eu, mãe. Fomos atacados, Johnny. Vai ajudar seu irmão. Ele está no celeiro. Você não fala muito. Qual é a sua história? Eu nunca conheci um justiceiro que não fosse estranho. Então, o que foi? Você perdeu alguém da família no dia? Com certeza. Todo mundo perdeu. Minha mulher. Minha mulher. Minha filha. Eu sinto muito. Eu não pude fazer nada. O que foi? O que é isso? Vem cá. Eu não tive escolha. Eles eram impuros. Eu precisei. Você não entende? Cadê você? Eu não estou vendo. Por favor. Por favor. Meu pastor. Pastor? Meu pastor. Para trás. Eu vou te cortar. Eu vou te cortar. Eu não vou te machucar. É isso que todos dizem. Também estou procurando o pastor. Conhece ele? Conheço. Eu encontrei ele. E segui com ele. Mas aí eu fui embora. E quando eu tentei voltar, eu não consegui. Não consigo controlar. O demônio está na minha cabeça. Eu não consigo tirar ele. Eu não consigo tirar. Eles não deviam morrer. Meu Deus. Não assim. Não assim. Pode me ajudar a encontrá-lo? Acho que ele não vai me deixar encontrar. Ok. Aqui, aqui, aqui. Só aponta. Aponta no mapa. Aponta nesse mapa aqui. Onde é que você ouviu? Tenha calma. Foi aqui que eu perdi ele. Foi onde você ouviu? Foi. Foi bem aqui. São os Macallister. Devia ter matado eles. Eles estão fugindo. Vamos! Por que? Por que não matou eles? Viu como eles são? Eu não mato um homem se eu tiver outra opção. E quase sempre eu tenho. Se abaixa. Onde é que vocês estão? Você que inventou essa regra. Está de brincadeira? Eles querem matar a gente. Pega. Não preciso disso. O que? O plano é o seguinte. Eu vou atraí-los. E depois que eu sair, conte até dez e corra até aquela casa. Não saia de lá até eu ir buscá-la. Espera! Não! Josh! Um... Estou ouvindo ele! Vamos lá! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Onde ele foi? Nove! Dez! Olá Olá Oi Tem alguém aqui? Oi Vamos achar vocês Vamos por aqui Eu acho que eles se separaram Calem a boca Prestem atenção Estou vendo ele Pare Não é ele O que ele está fazendo? Ele acha que é esperto Cadê o Johnny? Oi Johnny O que houve? Ele pegou a minha arma Ali Não estou gostando disso Bob Estou achando que é melhor Esquecer esse aí É isso que ele quer Mas ele é só carne Como todos Vamos achar você E sua mulher também Eu tive a chance de matar você E não matei Vai embora Você não nos assusta Você teve sorte Não foi sorte E eu só vou machucá-lo Se você me obrigar Por aqui Bob Não sei Me desculpe Eu não sabia que tinha gente aqui Tudo bem, querida É bom ver um rosto amigável Eu não costumo receber muitas visitas Me escuta Tem que ir pro porão se esconder Esconder? Por que me esconder? Tem umas pessoas querendo nos matar Você não está ouvindo? Eu não ligo para isso Os jovens vivem brigando Eu só adoro como as árvores ficam no inverno Não ficam lindas Vem comigo Precisa descer Tudo bem Qual é o seu nome? Bertris Me chamam de tia Bia Porque eu nunca tive marido Acho que eu me arrependo de não ter tido filhos Eu era pardeira, sabia? Eu vi tantas morrerem no parto Acho que isso me fez desistir da ideia É uma pena É uma pena Tia Bia? Tia Bia Tia Bia Tia Bia Melhor começar a ouvir Está quase na hora Como assim? Hora de que? Bem... O fim Eu amo o cheiro da floresta no inverno Ela não fica linda Olha... Não... É louco... Ele não tem muita espalda É... Não tem muita espalda Não tem muita espalda Está mais uma espalda Sofia? Sofia? Tosh! Sofia! Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Você está bem? Está tudo bem. O veículo está aqui. Não tem sinais do justiceiro e da Sofia. O que você quer? O dono desse carro, cadê ele? Está olhando para ele. Onde você o conseguiu? O antigo dono ainda está vivo? Não preciso dizer nada para você. Deixa eu falar com ele. Escuta aqui, seu idiota. Eu permito a sua festinha só por um motivo. Agora... Faça o que tem que fazer. Escuta aqui. Esse é o mundo selvagem, é o meu mundo. Você se esconde por trás de paredes como o cãozinho que você é, porque nós somos homens livres aqui. Não seja idiota. Sem gasolina você está acabado. Você não tem nada. Bom... Então talvez eu pare de deixar seu pessoal vir até aqui. Chega de brincadeiras, chega... Chega de diversão, não é? Acho que você não vai querer isso. Quanto vale para você? Dois barris. Feito. Eu deveria ter pedido mais. Tá legal, vou contar como foi. Eu comprei esse carro com os caipiras estranhos lá na fazenda. É só isso. Vai falar com eles. Para, vamos festejar. Para onde, chefe? Para a fazenda? Não. Ele continua vivo. Os McAllister não conseguiram detê-lo. Ele ainda está vivo. E vai atrás do carro. Seu homem ainda está aí? Tá sim. Ele faz qualquer coisa por dinheiro. Tá certo. Se afasta. Nada de batalha. Dê um celular para ele. E peça para observar o carro. Se a Sofia estiver com o Josh... Não a deixe sair com ele. Mate-a se necessário. Foi tão rápido. Eu puxei o gatilho e ele morreu. Rápido demais. Fácil demais. Quando você tem uma arma, você não considera outras opções. É. Eu estava errada sobre você. Você é um homem bom. Eu achava que não existia mais gente assim. Você deve ser o último na Terra. Você deve ser o último na Terra. O Josh. O Josh. O Josh não está aqui. Cadê o Josh? Está lá fora, em algum lugar. Tentando buscar ajuda. Ele pode se cuidar. Continue lutando. Você vai sobreviver. Descanse. Você não entende. Ele... É importante. Ele vai fazer... Alguma coisa. O que ele vai fazer? Eu não sei. Um homem num cavalo preto me falou. Ele disse que o Josh vai... Lutar contra o caos. Fechar a ferida. E curar o mundo. Tantas pessoas negam o dia. Falam que não aconteceu. Que foi uma erupção solar. A gente nem devia falar sobre isso. Ainda mais quando os imbecis da ULC estão por perto. Mas eu não sou idiota. E eu sei o que eu vi. Eu estava em Denver. No centro, num festival de música. E tinha milhares de pessoas na rua. Eles tiveram que fechar. Eu estava num encontro duplo com o Brian. Meu namorado. E a minha mãe com um novo amigo dela. Eu esqueci o nome dele. E de repente... Uma luz tomou conta do céu. Primeiro achamos que era parte do show. Depois vimos que era uma coisa diferente. E também... Teve um barulho. Como... Uma bomba ou um terremoto. E todo mundo entrou em pânico e começou a correr. Foi uma loucura. Essa... Essa foi a primeira vez que eu vi alguém morrer. O que quer que tenha sido mudou a gente, mudou o mundo. Eu vi coisas estranhas. Coisas que nem podem ser possíveis. Mas está ficando pior. Se revelando... Foi assim que me explicaram. O que que está se revelando? A realidade. A ordem. Talvez seja só a nossa sanidade. Quem sabe? Chegamos. Chegamos. Fica por perto. Chegamos. Chegaram. O que está... Chegamos. Não saiam daqui suas baratas. Opa. O que você está fazendo fora da reserva, querida? Calma, ela está comigo. Ei, idiotas! Peguem ele! Você está em apuros, cara. Fica de olho, hein? Acerta! Acerta! Isso! Espera, espera. Eu quero ver isso. Desculpe! Desculpe! Vai! Sai! Por que você acabou com a minha festa? Eu teria atirado em você. O carro é meu. Não, senhor. Correção. É meu carro. O machado não é roubado. Se quiser, vai ter que trocar. Foi roubado. E eu não tenho nada para trocar. Claro que tem. Tem, sim. Eu estou de olho nessa aqui. Eu conseguiria um bom preço a oeste no território do rei. Eu não estou à venda. Bom, então, encerramos aqui. Sem acordo. Tchauzinho. A não ser que... A não ser o quê? Bom... Você é um bom lutador. E o Honcho sabe ganhar dinheiro. Chega aí, cheguei. Chega aí, cheguei. Rara tira aqui. Vem. Tem pra todo mundo... Senhoras e senhores livres da fronteira. Os jogos estão prestes a começar. Vem. Vem. Cada campeão irá lutar. Até restar. Só um. O homem que já matou o músculo polar. Usando suas mãos. Mamute. O Tormento da Orla do Pacífico. Agora volta. O Cutmaster. O Estripador. E, por fim... Nosso novo desafiante... É... O Justiceiro. O quê? Mas... Tá, deixa pra lá. Faça o seu ataporte. E aí? O que acha dos competidores? Vai encarar? Cadê o seu sotaque? Ah... Isso aí. É só a fachada. É muito bom, né? É, parece. Ah, não. É bom, sim. Porque eu era... Professor de teatro. Na Faculdade Comunitária St. Charles. É. O sotaque faz você parecer misterioso. Perigoso. Tenho um bom pressentimento sobre você. Sobre nós. Trabalhando juntos. Eu só quero acabar logo com isso e sair daqui. Onde tem que estar assim com tanta pressa? Podemos ganhar uma furtão aqui. Eu comando isso tudo. A menina está morrendo e você está me fazendo perder tempo com os jogos. Estou procurando uma médica. A mãe da Sofia. A Grace? A gente tinha morrido. Quem te falou isso? Desaparecida. Sei lá, eu pareço fofoqueiro da cidade. Vai lá e ganha esses idiotas. Muito bem. Chega de aposta. Chega de aposta. Chega de aposta. A primeira luta vai ser... Do Justiceiro... Contra... O Gat Buster! Atenção! Lutem! E o vencedor, por nocaute, é o Justiceiro. E lutem! E o vencedor é o Justiceiro. E o vencedor é o Justiceiro. E o vencedor é o Justiceiro. O Justiceiro! O novo campeão! E o vencedor é o Justiceiro! O Justiceiro! Foi incrível. Incrível. Peraí, peraí pessoal, peraí. Foi um dia muito animado aqui. Vocês não concordam? Alguns de vocês apostaram contra o Homem do Rontjo. E agora se arrependeram, né? Mas como o nosso anfitrião é tão generoso, ele marcou mais uma luta para determinar o verdadeiro campeão. Uma chance de recuperarem seu dinheiro! Nós tínhamos um acordo, Rontjo. Ainda temos. Se vencer o torneio, ganha o carro. Mas o torneio não acabou ainda. Senhoras e senhores livres da fronteira! É o Justiceiro contra a Vera! Perdi a sua porta! Perdi, cheio, perdido? Perdi! Perdi a força. Perdi a força, Agora, agora, agora! Agora, agora! Dosh! Não! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu desejo que coisas doentes se curem, e elas se curam. Eu desejo que coisas pequenas cresçam, e elas crescem. Eu desejo que o mal fique afastado, e ele fica. Pode fazer isso por uma pessoa? Posso. Tem uma menina morrendo na cidade. Pode nos ajudar? Eu imaginei que tinha um motivo para o destino nos reunir. Você precisa de mim, e eu preciso de você. E do que precisa? Me perdoa, eu... Eu devia explicar. Eu estava em coma, resultado de uma vida de mais escolhas, drogas, crime, prisão. Eu não era um bom homem. Eu não devia acordar. Mas acordei. No dia... Desde que acordei, estou diferente. Eu sei de coisas, posso ver coisas, posso fazer coisas. Eu sinto impulsos, desejo ir a lugares. Não sei por que o destino... O destino sempre me coloca nos lugares certos. Agora eu sinto que devo ir ao outro lado do mundo. O Oriente Médio. Há outros como eu, e eu vou encontrá-los lá. O que quer que esteja acontecendo com o mundo, eu sei. Eu sei que posso ajudar a impedir. Quer que eu leve você ao Oriente Médio? Não. Só até a costa. O destino irá me prover uma passagem segura de lá. Mas vai parar na cidade antes, para... Eu duvido que seja tão fácil assim. Mas eu vou. Que horas são? Quase o pôr do sol. Não, não pode ser. Quanto tempo ficamos lá dentro? O tempo passa de forma estranha, perto do irmão George. Você se acostuma. Está com vazamento. Não está mais. Eu já consertei. Ele é lindo. Posso dar uma olhada debaixo do capô? Claro, pode ver. Se eu não visse com os meus olhos, eu não teria acreditado. Eu também não. Você está bem? Sinto muito pela sua mãe. Eu não sei se ela está viva ou se está morta. O pessoal está indo embora? Sabemos que esse dia iria chegar. Não se preocupe. Eles vão ficar seguros. Eu encontrei isso dentro do paralama. Para que serve? Ah, não. O que foi? Ele não queria que achássemos sua mãe. Como assim? Chegamos. O pastor! Onde é que ele está? Estou aqui. Não precisa de violência. O que? Eu me rendo. Não, não pode não. É ele mesmo? Tudo bem, irmão Josh. Tudo bem. É ele. Bota ele na caminhonete. Ele não vai a lugar nenhum com você. Ah, vai calando a sua boca. Irmão Josh, o destino ainda não terminou de agir. O destino ainda não terminou de agir, irmão Josh. O destino ainda não terminou de agir sobre você. O destino não terminou de agir. Não me solta! Matem tudo que se mexa. Eu começo por aqui. Liga para a ULC. Diga. Que tem o que eles querem. Não tem ninguém. O lugar está vazio. Vamos. Traga um carro. Vamos sair. Liga para a ULC. Você pode me acompanhar. Pode me ajudar a consertar o que foi quebrado. E o que foi quebrado? Ordem. A causa de tudo. O caos daqui só fica mais forte. E se eu disser não? É o seu direito. Se recusar, a sua história termina aqui. Se aceitar, eu vou interceder. Escolha. Onde ela está? Onde está minha mãe? Abner! Abner, escuta! Estão ouvindo. Ninguém dorme hoje, nem entra e sai daqui por nenhum motivo. Não tire os olhos dele. Não vai acontecer nada. Não faz isso, por favor. Eu vi o que ele pode fazer. Abner, é verdade. Não é um truque. Tem que soltar ele. Por favor. Eu lembro de uma menina que apareceu na minha porta disposta a fazer qualquer coisa para ter um teto e comida na mesa. Eu a acolhi. Ela e a mãe dela. E é assim que você agradece? Onde ela está? Ela ainda está viva. As coisas vão voltar ao normal. Você vai fazer o que eu mando? A ULC precisava de cirurgiões depois da guerra. Eu a mandei para lá. Ela ainda está viva até onde eu sei. Desculpa mentir para você. Era necessário. A ULC precisava de cirurgia. Bem-vindo ao meio. Ignora. Hoje ninguém entra. Não está parando. Eu não estou gostando disso. Mas quanto tempo? Eles devem chegar em 30 minutos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Edwin. Não pode alterar as linhas do destino, Sr. Drake. Um curso está definido. Você ainda tem uma escolha. Cala a boca! Cala a boca! Ei, o que está acontecendo? Vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. O que houve? Você está louca? O Drake vai mandar me enforcar. Então eu faço isso. Qualquer coisa é melhor do que vê-la morrer. Molly não faz essa burrice. Ela não é uma de nós. Ela é uma estranha. Josh. Achou a Grace. Não, mas achei alguém ainda melhor. Como é que ela está? Ela não está bem. Se tem que fazer alguma coisa, faz logo. Aguenta. Não deixem ela morrer. Eles vão chegar em cinco minutos. Ora, dear. Preparem eles. Não vai me causar nenhum problema, não é, pastor? Nenhum que você entenderia. Aí, chefe. Alguns injetores foram quebrados. Eles não vão andar por semanas. Drake! McManus? Não disse que tinha resolvido isso? Meti duas balas no peito dele. Estava morto. Traz o pastor até aqui. Ele não parece morto. Atirem nele. Atirem nele. Cadê todo mundo? Não tem mais ajuda, Drake. Acabou. Você acha que acabou? Você não sabe com quem está se metendo. Vamos. Abner, para. O que eles estão pagando não vale a pena. Solta ele. Pode ligar. Chefe, ele ainda não está pronto. Eu mandei ligar. Todos para dentro. Eu mandei. Tchau, tchau. 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 Abner, para. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu não tenho escolha. Você tem escolha, sim. Eu tenho que... Eu só preciso... Continuem com as mãos para o alto. Eu não sei quem você é, mas acho que você nem imagina no que vocês estão se envolvendo. Vocês não podem levá-lo. Vocês não podem levá-lo. Nem hoje, nem nunca. Pensa bem. Podemos fazer valer o seu trabalho. Estavam errados de pensar que podiam mudar o destino. Olha, eu não sei do que você está falando. Eu sugiro que encontre um buraco muito fundo para se esconder. O presidente vai saber disso. Ele vai saber de vocês. Meu Deus, tenha certeza que essa menina vai se recuperar. Está funcionando. Ela está indo embora. Não, não pode ser. Você fez comigo. Por que? Por que? Por que? Por que não está funcionando agora? Eu... Eu fiz tudo o que podia. Até onde eu entendo, o resto depende dela. Eu sinto muito. Eu não entendo. São dias cruéis para uma alma gentil, meu amigo. Ela escolheu seguir em frente. Tem um capitão de um navio de carga que está disposto a levar a gente. Que bom. Você não vai, não é? Você pode ficar comigo. Formamos uma ótima equipe. Seria legal. Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir até lá com ele. Eu quero ser parte disso. Vem com a gente. Alguma coisa me diz que eu tenho que ficar. Eu acho que é uma missão que eu tenho. Tem certeza? Fica comigo. Fica comigo. Não posso. Mas é perigoso. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Precisa de alguma coisa? Josh McManus. Você é um homem difícil de encontrar. Preciso de sua ajuda. O건 não tem a palavra. Não tem a palavra. Além dos grandes anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto